Cuidado com o golpe da novinha! Shalom Caveira, tudo bem? Wesley Gimenez, sejam muito bem-vindos ao maior canal do Brasil sobre defesa pessoal, artes marciais e claro sobre Krav Maga. Hoje é um vídeo alerta para você que utiliza as redes sociais. Um golpe muito comum que está tomando destaque ultimamente, porque muita gente está caindo, principalmente homens, estão caindo nesse golpe, é o chamado golpe da novinha. Eu vou te explicar toda a artimanha que os estelionatários, esses criminosos, estão utilizando para chantagear pessoas comuns do dia a dia. Não pense em você, que você está protegido simplesmente porque não é alguém muito conhecido. Qualquer pessoa pode ser vítima desse golpe e você vai ter muita dor de cabeça. Trata-se de um golpe onde... Pessoal, eu vou colocar para vocês aqui um áudio real desse golpe. Eu vou explicar basicamente como esse estelionato acontece, como esse crime acontece e eu vou trazer o áudio para vocês perceberem a malícia desses criminosos. Basicamente, você está lá na sua rede social e você recebe um convite, uma mensagem de uma mulher bonita. Uma mulher jovem, poderia ser um homem também, mas é mais comum esse golpe contra homens. Então, utilizam uma mulher, uma mulher bonita, uma mulher jovem. Sabe aquela foto jovem que você não consegue identificar muito bem qual a idade a pessoa tem? Se tem 18, se tem 19, alguém ali aparentando ter 18, 19 anos? É essa foto. Aí você vai no perfil, essa pessoa tem vários amigos, às vezes amigos incomuns a você. Então, ela tem vários amigos, ela tem várias fotos provocantes, fotos bonitas, fotos que chamam a atenção. E ela te manda um oi, um joinha, um curtir e vocês começam a conversar por mensagem. É aí que o golpe começa. Essa conversa flui, ela vai se desenrolando, muitas vezes ela vai se apimentando. E basicamente, a moça, ela te envia uma foto só de sutiã. E ela fala, me manda uma foto sua também. Ela te dará algo, esperando que você retribua. E você cai nesse golpe. Você manda uma foto só de cueca, ela manda uma foto nua, você manda outra. Acabou a sua vida. Praticamente, agora você está na mão desses criminosos. Sabe o que acontece em seguida? Você recebe uma mensagem no celular, no seu WhatsApp, por onde vocês estavam conversando. De um possível, de um suposto pai, pai da Nicole, falando que a filha dele só tem 15 anos, que ela é uma garota, ela não é uma mulher. Ou seja, você já sabe que cometeu um crime. Está trocando fotos nuas, com uma conversa apimentada, com uma menor de idade. Uma menor. Então, você já fala, pô, é um crime isso. E você não sabia porque pela foto parecia uma mulher. E aí o cara começa, não, que a minha esposa pegou o celular dela, viu a conversa que vocês estavam tendo, viu as fotos que vocês estavam trocando, minha mulher perdeu a cabeça, ela começou a quebrar tudo aqui dentro de casa. Eu estou entrando em contato com você para a gente ver qual é a melhor forma de resolver isso. E aí que você vai cair no golpe. Porque você vai começar a ficar preocupado. Puxa, olha o que eu fiz com essa família, a mulher que brotou tudo dentro de casa. Aí o cara aparece com uma solução. O cara se passa de pai compreensivo, bonzinho. A mãe está surtada, querendo te matar, querendo matar a jovem, querendo ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra você. Você já vai ficar assustado pela destruição e assustado pelo risco de ser acusado numa delegacia. E aí o pai todo compreensível vai dizer o seguinte, não, eu quero resolver da melhor forma possível, eu vou no Magazine Luiza, não estou ganhando propaganda não, vou no Magazine Luiza, na Casas Bahia, na Mafu, sei lá o nome de uma loja online, e eu vou fazer uma compra dos itens que a minha mulher quebrou aqui dentro. E eu te mando o link para você pagar, você pode pagar em 10, 12 vezes. E aí você vai lá e paga pelos itens quebrados. Aí acontece o golpe. Pessoal, vamos ver só rapidinho os áudios que esses criminosos mandam. Olha lá, acompanha comigo, pessoal. A mulher se pegou com a minha filha aqui depois que viu essas fotos do senhor aí, quebraram tudo aqui dentro da minha casa. Está uma bagunça a minha casa aqui, que é ir para a delegacia da parte do senhor, mas eu estou bancando o homem, estou conversando com o senhor primeiro. Vou voltar aqui, olha só, olha de novo. Estou com a minha filha aqui depois que viu essas fotos do senhor aí, quebraram tudo aqui dentro da minha casa. Está uma bagunça a minha casa aqui, que é ir para a delegacia da parte do senhor, mas eu estou bancando o homem, estou conversando com o senhor primeiro. Para nós resolver isso aí numa boa. Bom dia, senhor. Aqui é o senhor Luiz, o pai da Nicole. Hoje de manhã, a minha esposa estava limpando o quarto da Nicole, e pegou o telefone dela com as redes sociais abertas, e vi que o senhor estava trocando mensagens e foto com a minha filha ali. Não fui nem trabalhar hoje para nós resolver isso aí. Olha, se tem cabimento uma coisa dessa, minha filha tem apenas 15 anos, mandar um monte de foto dessas aí para a minha filha. Acho que o senhor quer destruir com a minha família, com a minha vida. Você viu o áudio? Então, basicamente, esse é o golpe. Qual é o alerta que eu te dou? Muito cuidado. A internet, ela abre janelas de oportunidade, mas também de perigos imensos. E os criminosos estão aproveitando cada vez mais essa nova tecnologia, onde as pessoas estão se familiarizando também e criando cada vez mais novos golpes. Os golpes pela internet estão crescendo exponencialmente. Então, cabe a nós tomarmos muito cuidado. Cuidado! Aquela pessoa bonitinha, te adicionou, quer conversar com você, não caia nessa. Não caia nessa. Sendo você casado, sendo você solteiro, tome muito cuidado com quem você conversa, o que você posta, o que você manda. A partir do momento que você manda uma mensagem ou você manda uma foto sua na internet, nunca mais você consegue recuperar. Estará no poder dessa pessoa. Você não consegue mais excluir. Se a pessoa estiver mal intencionada, você perde total controle e vai se tornar vítima de estelionatários e estelionatárias. Então, fique muito alerta, porque esse golpe está sendo muito praticado e, por incrível que pareça, as pessoas ainda estão caindo. O número de boletins de ocorrência registrado tem aumentado muito, porém, eu acredito que a maior parte das vítimas nem denuncia. Sabe por quê? Porque é casado, porque tem algo a perder, tem um relacionamento a perder. Então, o cara tem lá o preço de 10, 15, 20 mil reais, mas fica quieto para não ser exposto. Então, tome muito cuidado para que você não seja o próximo alvo. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, eu peço que curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, com seus grupos de WhatsApp. Lembrando, temos também o grupo VIP no Telegram, onde você recebe conteúdo extra todos os dias. E o link está na descrição desse vídeo. Conheça também um dos nossos cursos online e os links estão na descrição e fixado aqui no primeiro comentário. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Caveira!